E aí pessoal, eu sou a Nini, pra N.A. Nenhumas Alternativas, e hoje eu vim aqui para falar sobre um filme que vai dar o que falar, já está dando o que falar e vai continuar dando o que falar daqui pra frente nas premiações de cinema, que é Roma. Esse é o novo filme do cineasta Alfonso Cuarón, que é responsável aí por gravidade, Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, considerado por muita gente o melhor Harry Potter, e sua mãe também. E é um filme que é original da Netflix, chegou aí no catálogo da Netflix no último dia 14, na última sexta-feira. Vou falar aqui rapidinho o que eu achei do filme, mas antes se inscreve aqui no N.A. se você não é inscrito. Eu falo muito sobre cinema aqui no canal e eu vou continuar falando, principalmente agora nesse próximo período de premiações. Clica aí no sininho pra receber as notificações quando tem vídeo novo e segue a gente lá também no Instagram, que a gente dá dicas de outras coisas que a gente não fala necessariamente no canal. Alfonso Cuarón não só dirige esse filme, como também é roteirista e diretor de fotografia. Sim, essa fotografia magnífica de Roma, que é tão especial, também é de responsabilidade do Cuarón. Roma é uma película que chega aí pra gente em preto e branco, então existe um cuidado muito grande com luz e sombras. E a partir dessa concepção visual do filme, o Cuarón criou cenas belíssimas, como a cena da praia. Eu não vou dar spoilers aqui, tá? Mas mais pro final do filme tem uma cena na praia que ficou muito, muito bonita. Eu achei muito legal como a câmera conta a história do filme, porque é uma câmera que ela não é muito intrusiva. A impressão é que ela tá simplesmente passando pela vida desses personagens pra contar a história deles, mas nunca tentando se intrometer na história. Muitos momentos a gente tem um movimento de câmera em que a gente percebe, né, que tem um trilho e a câmera vai correndo por esse trilho enquanto ela tá mostrando uma sequência. Tem uma cena inicial em que a gente acompanha a Cleo, que é a protagonista, e na cena a gente consegue ver várias portas de quartos da casa, onde ela tá, e ela vai saindo de uma porta e entrando em outra, e a câmera vai acompanhando ela horizontalmente. E você nunca se aproxima de onde ela tá, mas você vai acompanhando a distância. Outro momento que o Cuaron usa essa câmera, que tem um efeito muito legal, é quando a personagem tá na rua, e aí ela vai atravessando, vai passando pelo quarteirão, aí ela atravessa a rua, aí ela vai passando por outro quarteirão, e a câmera vai acompanhando. E num último momento, pra dar um efeito diferente também, a câmera também nessa cena da praia, que não se preocupe, não é spoiler, mas a gente vai acompanhando enquanto a protagonista vai andando pela areia e vai entrando no mar, e é uma cena que provoca uma certa angústia, porque a gente quer ver o que tá acontecendo mais lá pra frente, mas a câmera vai focada na personagem lateralmente, até ela chegar no ponto que ela precisa. Então, tecnicamente, dá pra gente perceber que a fotografia chama bastante atenção, ela cria sequências muito bonitas, com uma técnica que não é fácil de se reproduzir. Eu acho muito difícil Roma não ser indicado elevar o Oscar de melhor fotografia. Mas eu preciso parar aqui nesse momento pra falar um pouquinho mais sobre a história, porque eu acho que é um filme que não agrada a maioria das pessoas, pelo menos não o grande público de cinema. Aqui em Roma, a gente não tem uma história grandiosa sendo contada, ou um roteiro super elaborado, com reviravoltas. O roteiro, na verdade, é muito simples. A gente acompanha o dia a dia de uma família que mora na cidade do México, entre 1970 e 1971. A gente acompanha um ano dessa família, e é bem focado na empregada barra babá dessa família, que é a Cleo. E é isso, é a vida deles durante esse período que a gente tá vendo. Enquanto eu assistia, muita coisa do meu passado veio à tona. Eu sou bem mais nova do que aquelas crianças do filme, eu nasci no final dos anos 80, mas eu mesmo assim consegui me relacionar com algumas das realidades que eram colocadas ali no filme. Roma traz coisas muito banais pro centro da narrativa, como por exemplo, um quintal onde mora o cachorro, que é cheio de cocô de cachorro, e se as pessoas não limparem aquilo ali, o carro vai chegar, vai entrar na garagem, vai passar por cima daquele cocô, e é isso. Que filme que traz um negócio desse? Mas pra quem tem cachorro em casa, sabe que isso é uma realidade. Outra coisa que me chamou muita atenção no filme foi a garagem mesmo, não só o cocô do cachorro, mas a garagem super estreita que eles têm lá na casa, e que pra você colocar o carro, você tem que tomar cuidado pra você não sair raspando o carro nas paredes. E eu lembrei muito da casa do meu avô, que construiu a sua própria casa, que construiu a sua própria garagem, sem muita noção de espaço, e que também tem uma garagem mega estreita aqui, e a gente também tem que ficar tomando cuidado pra não sair estragando o carro enquanto você tá entrando na garagem. Eu senti essas coisas enquanto eu estava assistindo o filme, mas depois que eu terminei de ver, eu fui ver uma mensagem que o Alfonso Cuarón gravou pra Netflix, é um trechinho que a gente consegue encontrar no YouTube, e nessa mensagem ele diz que, de fato, o filme traz coisas do passado dele, da infância dele. Tem uma referência autobiográfica, afinal, né, o Cuarón é mexicano, mas ele fala na mensagem também que ele espera que o filme também traga essa sensação pra gente, que lembra do nosso passado, que lembra da nossa infância. E eu achei muito legal que eu senti tudo isso, essa relação também com algumas coisas da minha vida, algumas coisas do meu passado, algumas coisas de família, sem ter visto essa mensagem do Cuarón. Então o filme me atingiu da forma como ele queria que atingisse. Geralmente a gente não dá importância pra essas banalidades, essas coisas mundanas do nosso dia a dia, muito menos dentro do cinema. No cinema a gente tem um recorte que é mais bonito da realidade. A gente não fica vendo nos filmes as pessoas recolherem o cocô de cachorro, por mais que isso faça parte do nosso dia a dia. Mantendo o foco no México, na cidade do México, e nesse período em que se passa a história, o Cuarón poderia ter usado histórias muito mais grandiosas pro filme Roma. Porque na época outras coisas bem importantes estavam acontecendo no México. Em 1970 a gente teve a Copa do Mundo de Futebol, um pouco antes, em 1968, mas até aí esse período de 1971, a gente tem um movimento estudantil muito forte no México, muitos estudantes indo pras ruas contra o governo e sendo violentamente reprimido por ele. O Cuarón poderia até ter falado especificamente sobre o governo, mas não, o Cuarón ele decidiu contar uma história simples. De dentro da família ele ainda pegou a pessoa mais simples, que é a empregada, pra dar um foco na história. São pessoas que estão inseridas nesse cenário que eu tô falando, de Copa do Mundo, de protesto dos estudantes, de governo repressor, mas que não estão diretamente envolvidos. Eles estão passando por isso, assim como a câmera tá passando pela vida deles. Ainda assistindo o filme, em alguns momentos eu ficava pensando, ele vai problematizar essa questão. Tem toda a história da empregada, que é tratada como parte da família, mas não é muito parte da família como a gente vê em vários momentos. Tem uma questão do machismo, que era muito comum, ainda é comum hoje em dia, mas imagina, nos anos 70 era muito mais presente na vida das pessoas. Mas não, não há problematização. Como eu disse, é um filme que não tem a intenção de ser um intruso. Ele não tá tentando forçar alguma coisa pra cima de você. Ele tá simplesmente mostrando algo. E eu achei toda essa simplicidade, essa leveza muito bonita. Você vai ficar pensando sobre todas aquelas questões que você viu no filme depois, mas não é algo que o filme tem a intenção de colocar dentro da sua cabeça. Você interpreta da forma como você quiser. Só uma curiosidade pra quem não entendeu por que o filme chama Roma e ele se passa no México. Na verdade, Roma é o nome do bairro de classe média na cidade do México, onde moram os personagens. Eu acho que existem muitas metáforas que a gente pode tirar do filme, mas como eu falei aqui, eu não acho que é a ideia do Afonso Cuaron colocar algo pra você, ou que você tenha que se esforçar muito pra entender aquilo. Ele só tá mostrando algo que muita gente não mostra dentro do cinema. Eu achei o filme lindíssimo. Eu defendo o fato dele ser um filme original da Netflix, eu acho muito legal. Mas, como ele é muito bonito visualmente, ele tem uma fotografia que é muito especial, eu fiquei um pouco triste de não ter conferido esse filme no cinema. Eu sei que o filme vai ser exibido, tá sendo exibido, em alguns cinemas em São Paulo e no Rio de Janeiro, mas como eu não sou de nenhuma das duas cidades, eu não pude conferir. Então eu vi na TV mesmo. Se você tiver a oportunidade de ver ele no cinema, eu recomendo. É isso, pessoal. Me digam aí nos comentários o que vocês acharam de Roma, se vocês acharam que é um filme muito chato, muito cult. Se vocês também lembraram da infância de vocês, eu tenho a impressão que a gente aqui no Brasil tem uma similaridade muito grande com a realidade do México. Então pode ser que pra gente faça mais sentido ainda o filme. Obrigada por me acompanhar e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.